Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Oficial. Eu tenho o prazer de apresentar a pedido de inscritos o canal Monique Nunes. Se você ainda não faz parte da nossa família, eu convido-te a você se inscrever e ativar o sininho. Compartilhar com seus amigos, interagir conosco aqui nos comentários. Esteja à vontade. Todos os dias temos vídeos novos, então você não pode perder. Vou aqui já me inscrever no canal da Monique. Ela tem 73 mil e 73 inscritos. Vamos passar aqui já para os vídeos do canal da Monique e começar pelos vídeos mais antigos. Sabemos que a Monique tem pouco tempo aqui no Youtube. Ela saiu do Instagram, entre aspas, e está migrando para o Youtube. Ela tem aqui pouquíssimo tempo. Então, nos últimos três meses, ela postou este vídeo que já está com 83 mil visualizações. É o vídeo que a Monique tem de apresentação do canal, por exemplo. O vídeo mais recente que ela postou aqui no canal é Monique Conselhos. Ele não liga para mim. Já vai com 5.100 visualizações às 7 horas. Te convido ir lá para assistir, porque está mesmo quentinho, acabado de sair do forno. E o vídeo que bombou aqui no canal dela é esse. Há dois meses atrás, ela postou 50 fatos sobre mim. Então, vamos lá agora rapidinho ver quanto é que a Monique, ela fatura nesse pouco tempo aqui dentro do Youtube. Bora lá? A classificação do canal da Monique é Ser Mais. Ela, nos últimos 30 dias, obteve 53.700 visualizações. E nos últimos 30 dias, também, ela teve 4.724 inscritos. Ela teve aqui uma quebra, tanto nas visualizações, como também nos inscritos. E os ganhos estimados mensais do canal Monique Nunes é de 13 a 215 dólares mensais. E os ganhos estimados anuais é de 161 a 2.600 dólares. Vamos fazer nosso cálculo sempre baseado com esse mínimo, porque é uma estimativa dentro das visualizações, a partir de quando ela começou a monetizar. Bora lá? A cotação do dólar, hoje, está a R$ 3,71. A estimativa dos ganhos do canal da Monique Nunes é de 13 dólares. Vamos converter em reais. Aqui está. Então, ela está faturando, ela faturou até os últimos 30 dias, R$ 48,34. Sabemos que a Monique não é dependente do YouTube, mas sim com as grandes parcerias que ela tem dentro do Instagram. Se você gostou, deixe seu joinha, inscreva-se em nosso canal, e deixe aqui qual é o próximo YouTuber que você quer que a gente faça a divulgação do canal. E compartilha com os amigos. Não esquece, põe lá naquela lista do seu WhatsApp, compartilha com seus amigos por SMS. Beijos, até a próxima!